Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca Deixa eu falar pra você Pode viver em capiranha, você pede mais Cê tá sentando a piroca, escutando Racionais Olha só, piranha, você pede mais Cê tá sentando a piroca, escutando Racionais O HBL, piranha, te pede mais O DDGR, piranha, te pede mais Cê tá na piroca, escutando Racionais 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 Senta na piroca, escutando racionais Pode vir, vem cá vagabunda, você vai pedir mais Senta, senta na piroca, escutando racionais Senta, senta na piroca, escutando racionais Pode vir, vem cá vagabunda, você vai pedir mais Senta, senta na piroca, escutando racionais É piroca em tu e na tua colega É piroca em tu e na tua colega Pode vir, vem cá piranha, você vai pedir mais Senta, senta na piroca, escutando racionais Olha só piranha, você perde mais Senta, senta na piroca, escutando racionais O HBL piranha te pede mais O DDGR piranha te pede mais Senta, senta na piroca, escutando racionais Pode vir, vem cá vagabunda, você vai pedir mais Senta, senta na piroca, escutando racionais Senta, senta na piroca, escutando racionais Pode vir, vem cá vagabunda, você vai pedir mais Senta, senta na piroca, escutando racionais É piroca em tu e na tua colega É piroca em tu e na tua colega É piroca em tu e na tua colega Tudo, tudo vale, tudo é fácil